Laroi, chamo de balaroi Galo cantou, é hora, é hora Se eu marabou, se despede, vai embora Galo cantou, é hora, é hora Se eu marabou, se despede, vai embora Se quiser que eu mate, eu mato Se quiser que eu dê, eu dou Mas se quiser que eu lhe defenda Eu serei seu defensor Se quiser que eu mate, eu mato Se quiser que eu dê, eu dou Se quiser que eu lhe defenda Eu serei seu defensor Galo cantou, galo cantou É hora, é hora Se eu marabou, se despede, vai embora Galo cantou, é hora, é hora Se eu marabou, se despede, vai embora Se quiser que eu mate, eu mato Se quiser que eu dê, eu dou Se quiser que eu lhe defenda Eu serei seu defensor Se quiser que eu lhe defenda Se quiser que eu lhe defenda Se quiser que eu lhe defenda Eu serei seu defensor Galo cantou, galo cantou É hora, é hora Se eu marabou, se despede, vai embora Galo cantou, é hora, é hora Se eu marabou, se despede, vai embora Se quiser que eu mate, eu mato Se quiser que eu lhe defenda Se quiser que eu lhe defenda Eu serei seu defensor Se quiser que eu mate, eu mato Se quiser que eu lhe defenda Eu serei seu defensor Galo cantou, galo cantou É hora, é hora, é hora Se eu marabou, se despede, vai embora Galo cantou, é hora, é hora Se eu marabou, se despede, vai embora